Fala galera do canal, Clique Bait com mais um vídeo de The Ring, dessa vez trazendo pra vocês a quest completa do NPC BOK, esse que a gente encontra pela primeira vez, bem no comecinho do jogo, bem nessa área aqui onde tem um telescópio, a gente vai chegar aqui e vai escutar aí ele falando com a gente, ele vai estar transformado aí num arbusto, a gente precisa chegar aqui e bater pra que ele se revele, beleza? Primeiramente então a gente vai aqui bater nele, ele vai aparecer, depois a gente vai conversar e vai escutar tudo o que ele tem a dizer, beleza? Até o diálogo acabar, que aí ele vai mudar pra próxima localização dele, beleza? E bom galera, o segundo passo aí pra quest do BOK vai ser exatamente onde eu tô mostrando pra vocês agora, vocês vão vir até a região aqui ó, que tem uma praia bem no comecinho do jogo também, e vocês vão encontrar essa caverna aqui, mais uma vez aqui dentro a gente vai encontrar o BOK, ele vai estar ali ferido, a gente vai conversar com ele, e a gente vai avançar até a região onde tem o chefe dessa caverna, a gente vai levantar o chefe, vai pegar o item que vai ser a agulha de costura, e a gente volta aqui no começo da caverna pra entregar pro BOK, beleza? Vou deixar o caminho completo. E pronto galera, pegamos a agulha, agora a gente volta aqui, entrega ela pro BOK e escuta todo o diálogo que ele tem a dizer, beleza? Feito isso aí, ele vai aparecer na próxima localização do vídeo aí que eu vou mostrar pra vocês, beleza? E bom galera, o próximo local aí do BOK vai ser aqui ó, bem depois do castelo Tempesvel, assim que vocês derrotam o Godric, vocês vão sair nessa área aqui ó, essa é a primeira fogueira que a gente encontra depois do castelo. Chegando aqui, a gente precisa ascender e descansar nessa fogueira, que então o BOK vai aparecer pra gente, beleza? Daí em diante, ele vai passar a ser o nosso costureiro, é o NPC que fica ali diminuindo o peso dos sets, pra que a gente consiga usar ali armaduras melhores, porém com menos status, No entanto, claro, as armaduras também perdem um pouquinho ali da defesa delas, mas ainda continuam boas, beleza? E a partir daqui, ele vai aparecer em dois locais extras aí, opcionais. Você não precisa conversar com ele, mas eu vou estar mostrando aí, caso você queira mexer na sua armadura, vou mostrar aí pra vocês os próximos dois locais aí que ele aparece, antes do local final da quest dele, beleza? E bom galera, o próximo local aí, opcional, que ele vai aparecer, vai ser no portão de trás aqui da academia de Raya Lucara. Geralmente a gente chega pelo portão lá da frente, mas existe outro portão por esse caminho aqui, e chegando aqui ó, vai ter uma fogueirinha. Se vocês descansarem nessa fogueira, o BOK vai aparecer ali pra gente, beleza? E como eu disse, não tem nenhuma interação extra com ele aqui, aqui é só mesmo pro caso de você querer mexer em alguma armadura, você vai ter a opção de mexer com ele aqui, beleza? Não tem diálogo e nem nada que faça a quest dele seguir naquele ponto. E o próximo ponto aqui, opcional, vai ser aqui ó, na entrada do platô altos, bem onde eu tô mostrando aqui pra vocês no mapa, vou até marcar pra ficar mais fácil, a gente também vai encontrar uma fogueira, acendendo e descansando essa fogueira, o BOK também aparece aqui, mais uma vez, somente pra editar suas armaduras, não tem nenhum diálogo ou qualquer coisa que faça a quest dele seguir por aqui, beleza? Você pode ignorar por completo caso queira. E bom galera, daqui em diante, tudo é obrigatório pra a quest dele prosseguir, a parte opcional acabou, beleza? O próximo local que a gente vai vir, vai ser aqui ó, na região da Igreja dos Votos, em Liurne, vai ter um bauzinho aqui dentro com agulha de ouro. A gente vai chegar, vai pegar a agulha de ouro, e o próximo passo vai ser matar um dos semideuses, por exemplo, o Radan é um deles, e é também o mais fácil, recomendo que vocês matem o Radan, beleza? Outros seriam o Moog ou a Malenia, esses aí são difíceis de se acessar, então matem o Radan que vai ser bem mais fácil, foi como eu fiz aí no vídeo, e a armadura dele depois vai estar disponível aqui ó, na velhinha dos dois dedos, equipamento de campeões, a gente compra aqui a armadura dele. Lembrando que geralmente só o peitoral já é o suficiente, mas pra quest aí não correr nenhum risco de travar, eu comprei logo a armadura inteira. Agora, vocês vão vir pra esse local aqui que eu tô mostrando pra vocês, bem na região de Lindel, é a primeira fogueira que a gente encontra aí, quando a gente entra de fato na capital, a gente vai reencontrar o Bok, só chegar ali, sentar na fogueira pra descansar, e o Bok vai aparecer, beleza? Agora a gente vai conversar com ele até aparecer a opção de entregar a agulha de ouro. Ah, e só pra ficar bem explicado, a gente precisou comprar a armadura do Radan, porque não basta ter agulha de ouro, você precisa ter agulha de ouro e mais aí o set de algum semideus pra que apareça essa opção, beleza? E bom galera, depois de entregar a agulha de ouro pra ele, esses três diálogos vão aparecer pra vocês, beleza? Ouçam tudo que ele tem a dizer em cada um, e no último deles, vocês vão perceber que ele vai tá falando aí da opção de renascer, que é lá com a Renala, depois a gente derrota ela e tal, e bom, ele aí vai querer renascer, vai aparecer a opção de entregar uma lágrima larval pra ele. Se você entregar, você faz o final ruim, se você não quer fazer o final ruim, não entregue, saia do diálogo e não dá pra ele a larva, beleza? Vou mostrar pra vocês agora, como a gente vai pegar aí o item pra fazer o final bom da quest dele. Partindo aqui, do começo da área do Platão Altos, a gente vai subir por aqui, vou passar com o cursor aonde é o caminho, a gente vai sair nas ruínas de Windham e daqui a gente vai sair na entrada do Monte Gilmir, beleza? Se você já conhece bem essa área, você pode ir direto pra fogueira do Feiticeiro Azur. Aqui eu vou deixar o caminho completo pra chegar no vilarejo dos Eremitas, que é onde vai tá o item, pra quem não conhece aí poder fazer mais fácil. Eremitação do Feiticeiro Azur. E bom galera, chegamos aqui, ó, vilarejo do Eremita, aonde eu tô parando com o cavalo aqui, ó, vocês podem ver que tem um item, esse é o item que a gente precisa. A cabeça falante que diz, você é uma lindeza, vocês precisam desse item aí, beleza? Pega esse item, a gente volta lá no box de novo, e agora a gente vai parar na frente dele, vai lá no inventário e vai usar esse item. Usando isso aí, vai desbloquear aí um diálogo com ele, que vai levar até o final bom, beleza? Depois disso aí, basta ouvir tudo que ele tem a dizer, ele vai contar a história dele, da mãe dele, e assim a gente tem um bom final pra essa quest, beleza? Vou mostrar aí o diálogo completo pra quem quer saber como é que é, e na sequência vou mostrar também a opção de final ruim. E aí, ó, vocês acham desse jeito que minha mãe falou, meu senhor? Vocês acham que eu estou linda, apesar de estos looks? Oh, meu Senhor, meu querido Senhor, eu, Bok the Seamster, estou sempre em seu serviço. May o trono do Senhor Elden-Lorde ser seu. Eu vou já, meu Senhor, por favor, seja segura em suas viagens. E agora eu vou deixar para vocês aí o que acontece se você entregar a Lágrima Larval para ele. Se você ouviu o diálogo, parece que esse aqui seria o melhor final. Mas vendo o desfecho completo, vocês vão perceber que não é, beleza? Enfim, vocês entreguem, na sequência vai aparecer aqui, ó, o diálogo. Espere, por favor, e ele vai nos avisar que vai aterrar a Lucária para encontrar a Renala e fazer o Renascimento, beleza? Então é para lá que a gente vai também. E chegando aqui, galera, a gente já pode ver, ó, que ele fez o Renascimento. Ele se tornou humano, porém, se a gente chegar aqui, ó, para conversar com ele, nenhuma opção de diálogo é possível. Ele não fala ou ele não se lembra, não sei o que acontece. Enfim, se vocês recarregarem a área mais uma vez, a gente tem aí um final triste para essa quest, beleza? Esse aí foi o vídeo, se esse vídeo te ajudou, deixa o like aí para fortalecer o canal. Se for alguma dúvida, deixa nos comentários que eu tento te ajudar. Tá aí, o Bok termina morto, por isso, esse é o final ruim. Eu fico por aqui, valeu, falou e até a próxima. Valeu! E aí